No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária iniciou a Operação Réveillon nas rodovias que cortam a região. Fantônia Pesso e Vitor Cui conversaram com um militar que participa da ação e conta detalhes pra gente. Onde é que começou essa operação? Vocês estão onde aí, Fantônia? De começo, nós estamos na MGC 418, onde a Polícia Militar Rodoviária deu início oficial à Operação Réveillon. Eu vou conversar com a Sargento Nayane. Sargento, nas próximas horas, nos próximos dias, quais serão os focos da AIQ, das equipes? A Polícia Militar Rodoviária, no âmbito da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, estará desencadeando operações nos 60 municípios que compõem a nossa subunidade. Estará sendo intensificadas as operações de trânsito, com foco na fluidez e segurança do trânsito. Especificamente, duas rodovias chamam mais atenção? Sim, nós temos dois grandes corredores, que são a MGC 418 e a BR 367, que fazem a ligação do estado de Minas Gerais ao litoral sul da Bahia e, em parte, ao norte do Espírito Santo. Dos maiores riscos de acidentes agora, a questão do tempo, chuva e a questão de alcoolemia, quem faz uso da direção sob efeito de bebida alcoólica? Sim, na oportunidade nós temos alguns focos de preocupações e solicitamos aos condutores que conscientizem das suas responsabilidades para a segurança do trânsito, quais sejam não utilizar a combinação de álcool com direção, respeitar os limites de velocidade, sinalização viária e o limite físico do condutor, que é outro fator que desperta muito a nossa atenção. Os condutores, às vezes, por quererem aproveitar mais o período de festejos, fazem os seus deslocamentos com tempos curtos, não respeitando o descanso físico necessário para uma condução segura em nossas rodovias. Eu queria agradecer a Sargento Nayone. Mônica Medes, então, a Polícia Militar Rodoviária realiza em todo o estado de Minas Gerais uma operação nos 30 mil quilômetros de rodovias e estradas que estão sob a responsabilidade da unidade militar. Foram estabelecidos 100 pontos em todo o estado de maior foco, de maior concentração de atenções e um deles é justamente aqui em Teófilo Otone, por conta da MGC 418, conforme a Sargento Nayane disse, em direção sul da Bahia, e também a MGC 367, no Vale dos Jequitinhões. São dois corredores em direção à Bahia. A polícia está fazendo a parte dela, Nicomedes, mas faltam agora os outros, pelo menos 50%, vamos assim dizer, dos motoristas. Ter paz, tranquilidade, consciência, respeito à lei, respeito a si e ao outro. Com as imagens de Victor Quir, Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Feliz Ano Novo a todos!